Mais uma guerra de conta, rapaziada. Tamo no ar aqui, depois de uma disputa muito louca envolvendo cosplayers de baixo orçamento. Eu não sei se chama assim, né? E agora uma disputa que não é decidida no voto popular. É, não é? Bem que os votos populares, às vezes, eles compram voto popular pra vender. Enfim, teoricamente não é. É decidido aqui no gameplay, na ousadia e na estratégia também, né? Que já descobrimos que tem muito macetinha aqui que os veteranos de guerra de conta fazem, mano. Guerra de conta que, inclusive, é o local, o evento onde dois jogadores se enfrentam. E quem começa aqui, por exemplo, seria o Lucaszilla. Vai puxar um bonequinho e ele vai lá fazer o domínio. Daí, Zop tem que responder a isso. Tem que ter o mesmo boneco. E aí, faz em menos tempo. Se não tiver o boneco ou demorar mais pra fazer o dominezinho, ponto para Lucas. Se não, ponto para Zop. E depois, inverte ali, né? O mandante do bagulho. E é isso. Fez três pontos, ganha, né? Simplesmente assim, mano. Daí, tem uns banimentos que a gente faz, né? Pra ficar um negócio mais maneiro. E aí, como já tem essa mecânica de W.O., que é quando outro personagem não tem um boneco, já deixa o negócio um pouco mais diferenciado. da galera não ir só naquele nos meta maluco, né? Mas tem uns banimentosinho. Agora, eu fechei ali. Mas a roleta chegou já banindo. Tartar e Anfei. Não pode ser usada. A gente bota uma listinha lá, não. E agora, eles baniram o Ganyu e o Rutal. Então, né? Fichel tá liberada, mano. Fichel. Bom, não sei se Zop vai usar, sei lá, né? Mas tá batendo, tá batendo. Então, bora. Começando com o Lucas. Vamos ver o que nos aguarda. Vem, 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 vem pra live. Ei, você aí que quer me dar aquela moral, mas não sabe como. Compre as nossas camisetas, porque assim você vai estar ajudando e ainda vai ficar no estilo, hein? Link aí na descrição. Ih, meu Deus. É isso aqui mesmo que a gente, né? Achou que era e é mesmo. Não, não é não, pô. Mudou. Ué, tá mandando os baitzinhos, né? Enganando, mano. Eu caí, eu caí no Gibri. Olhou pra lá, tocou pra cá. Quando eu vi, não era Diona. Era açaí. E começou, mano. Meu Deus do céu. Tá um bracinho pesado, hein? Essa açaí ali, tá, né? Molhando muito o tríceps. Ó. Furacão do Rimmel também tá pegando bonito. Ó. Tacou ali o Danganronpa. E vai atrás, ó. No modo Dangan ativado. Que daorinha, né, mano? Limpou no tempo bom, mano. E que isso? Saiuzinha tá venenosa. Ó. Vamos ver se a esquiva tá em dia. A esquiva tá em dia. Porque ela sai correndo pra longe. Eu tô preparado aqui pra fechar já, mano. Porque, né? O dano da ult também tá bonito. Tá bonito físico, tá bonito elemental. E que explodiu 23 mil. Ah, provavelmente é a constelação que dá mais dano na hora da bicuda dela. Meu Deus do céu, eu vi 23 mil e do nada, mano. Enfim, 1 e 16, hein? Saiu. Rapazinhada, eu acho que, né? Zop não tem Saiu, mano. Zop iniciou a próxima rodada, né? Mas calma aí que na anterior temos uma resposta pra dar, né? É isso, pô. 1 a 0 garantido pela Saiu. Tá vendo? Por isso que eu gosto dessa modalidade, pô. Agora, em vez de Zop, vai tentar correr atrás do prejuízo na rodada 2, na rodada da Shogun. Bateu. 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 Tá olhando ali o cronômetro pra ver se eu não dei duplo clique. Ô, meu Deus do céu. Cadê os caras que estavam aqui? Que carregado é esse, mano? É Shogun de... Ó, nem ela sabia que já tinha matado os bichos, ó. Agora a Dali dele. Puxou. 4 mil. Enchei a ult de novo. Agora vai demorar, pô. Não vai ter essa ult mais não, vai? O que é isso, mano? E eu, hein? Ia falar que, pô, no celular o que tinha era jogo da cobrinha, jogo do... Ai, meu Deus do céu. Dá pra conversar com essa Shogun batendo, não, rapaziada. 33. Ó, bela Shogun, hein? Lucas, tem resposta pra isso aí? Temos, hein? Guerra de Shogun. Olha o que eu falei. Pô, a Saiu, que não é muito hypada, já garantiu um pontinho. Shogun, né? Braba demais, mas tem chance da galera ter, pô. Impado, buildado, entendeu? Então bora, hein? Resposta de Lucas. E aí, quando eu bater com o daninho ali do play... Explodiu, explodiu ali 29 mil, pô. O daninho da Bárbara, acho que eu não vi, né? Eita, a malta deu 100 mil, né? É, rapaziada, o negócio tá rolando, hein? Ih, 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 por isso que o Zopp naquela hora deu uma andadinha pra trás, né? Porque geralmente sobra um candango, né, mano? Eita, eita, que tá gastando na galera, não tá, né? Poupando recurso não, mano. Eita, que já foi mais dois. Ih, rapaz, calma aí, calma aí. Esperou, bateu, virou, é gol. Foi 33, 34, pô. Um segundo a mais, rapaziada. 33 contra 34. Então, né, ponto pra Zopp. Lucas Zilla agora. Eita, que Lucas tá pegando artefato do boneco todo. E tá fazendo o Megazord Supremo chamado Sucrose. É isso, sem mais. Bora o quê? Roda da 3, né? Acho que é. Agora vai tendo, solta o... Tipo, estourou, estourou que eu vi, pô. Não, sai fora, deu dano pra caramba ali já. Eita, que essa... Eu vou... Demorou? Acho que ele demorou. Ih, eu só apertei e nem olhei, mano. Tá bugado esse bagulho, será? Eu terei que tentar roubar o Orbe Eletro do outro participante também agora. Porque o meu Bennett aqui se empolgou e pegou o bagulho. Não sei se Lucas ia usar, né? Meu Deus do céu, tá acabando. Que isso, Sucrose? Calma, Sucrose. Olha o carregado, 10 mil, pô. O bicho tentou defender, conseguiu não, ó. É, rapaziada, o bagulho tá pesado, pô. Só falta agora ser 32. Já pensou, mano? O recorde de tudo é da Sucrose. Eu apoio, mano. Ficando estranho as garras de conta, hein, rapaziada? Vou ter que passar pra aquele outro nível lá, porque... Eu, hein? Nunca mais vi ninguém demorando mais de um minuto, pô. Não, brincadeira. Às vezes ainda tem ainda, né? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então, valeu, hein? Zop, sua vez agora, mano. Traga uma Sucrose pra cá. Bem buildada. Bem alimentada. Zop! Teremos resposta, mano. Duelo de Sucrose, rapaziada. Let's go, Sucrose. Passou, já era. Puxou. Bateu. Estourou. Eu acho que eu demorei pra apertar ali. Pô, agora tem que ver no VAR esse aí também. Não sei se tinha rolado um outro dano antes ali. Mas, meu Deus do céu. Ninguém tem a Sucrose magninha mais não, hein, mano? Falei, pô. O meta do jogo mudou. Meta agora é outra, pô. Bom, não usou ali o choque, né? Então, acho que não interferimos, não. Na outra vez, a gente roubou lá, meu bem. A gente roubou o orb de choque. Caramba, olha essa skill quando bate. Tacou ali, tacou ali. Caramba, olha da onde ela puxou esse bandido aqui, mano. Tá maluco. Enfim, 20% de vida. Bateu mais. Fez um rodamuinho. Lá, 30 mil. 3 milzinha agora. Ih, acabou. Puxou a Sucrose pra pegar desprevenido o amigo, né? Mas o amigo tava prevenidaço, mano. Mais especificamente, 2 segundos mais prevenido, né? Zop novamente no turno do adversário. Conseguindo o que a gente chama aqui no Rio de virada. Acho que não é só no Rio, não, né? Que chama assim, não. Mas já é isso, pô. Caramba. É, o Zop de novo, hein? Será que tá diferente? Eu não sei. Vamos descobrir. Dali. Teve um dano ali, né? Parte não foi dela, mas teve. Meu Deus, cada encostada da Fischl. É 7 mil, 8 mil. É isso, rapaziada. E ela tá melhor, pô. Eu lembro que era a Fischl mais bruta que eu já tinha visto. Só que não era C6. Agora tá com o cara, né? Tá com o cara. É C6, pô. Ó lá. Meu amigo. Meu amigo. Ai, caramba. Acho que eu cliquei certinho, mano. Seria o recorde do bagulho. Tá com o Fischl, não tá com o Fischl, né? Não tem como ele esconder. É, rapaziada. Lucas, eu acho que você já até sabia disso, né? Que você não baniu. Então você já tem meu respeito. Mas vamos ver, pô. Vamos ver o que você tem planejado aqui. Tem uma Fischl também? É isso, Lucas. Vamos. A missão é difícil, mas eu acredito, mano. Estrategia. Tem como, não tem? Tem como, não tem? Ó, essa aí tá diferente? Não, tá bruta do mesmo jeito, pô. Eu achei que o eletro dela tava maior que o físico. Mas aí o físico tá pesado também, rapaziada. E, né? Também tá C6 também, hein? Tô vendo, pô. Esse Oz aí cuspindo junto ali da flecha. É louco, pô. Deixa eu puxar pra cima aqui. Ó, Samurai já se preparando ali, pô. 15kzinho quando puxa ali o periguito. E agora, hein? X1 final. 12 mil no físico. Voando de canário. Chuva de dano. Mano, temos 40 segundos aqui, pô. 40 Lucas. O Zop fez 26. Vamos ver. O que isso aí significa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Com isso, a pontuação de Zop chegou a 3. Não tem como, né, mano? De acordo com as regras, é isso, pô. 2x2 empate? Para com isso, pô. É, errou, pô. Tá maluco aqui, ó. Mas vai por 2. Dá-lhe. Laikão e a torcida. Merece, né? Os dois merecem, mano. Que bela guerra, mano. Recheada de, simplesmente, saiu. Saiu, pô. Saiu. Shogun bombada. Sucrose. Sucroses, né? No plural. Ambas estavam brabas demais. E agora Fischl, né, mano? Que simplesmente bateu o recorde do bagulho. E é isso, vimos aqui que a Fischl lendária lá de quase um ano atrás lá do canal, né? Tá um pouquinho mais bruta, né, mano? Então, tá lá. Vitória para a Zop, porém, o parabéns, né? Fica para ambos, mano. Braba demais, mano. Quero do chat aí saber quais vocês querem ver as builds, né? A gente vai de Fischl, mano? Fischl é mais quem? Tava ali Fischl e Saiu, falaram? Temos uma Saiu aqui. O que que tava tendo com essa menina? Meu Deus do céu. 2 e 600 de ataque, 96 de proficiência, 53, 184, 129 de recarga, 46 de anemo. A mini túmulo do lobo, do chaveiro. Muito doido, né? O personagem pequeno usa a arma, encolhe. Não é maneiro. Refiro um, rapaziada. Pô, não é burguês, não, pô. Para com isso vocês aí. E aqui a gente dá aquela olhadinha rápida, né? Aquela olhadinha rápida. Quanto ataque, mano. Por isso que tá com aquele ataque todo, né, mano? Aquela olhada rápida. Brabo, né? Aqui. Olha, C2, né, mano? Achei que tava com... Eita. Com algum veneno incompreendido ali, mas tá, pô. Que isso? E aqui, 899. Tá vendo? É isso, pô. Vocês não mexem no ataque básico da menina, pô. Né? Se quer brincar igual o Lucas brinca, aí tem que, né, apostar na espadada. E botar, né, um negócio venenoso também na mão dela. Cara, você é louco com essa arma, mano. Ó a ficha que vocês queriam. 2 e 100, quase, né? De ataquinho. 52 de taxa, 229 de dano. Alguma coisa aconteceu aqui, hein? Não sei o que que ia, não, hein? 83 de eletro. Ah, ficha, se eu não me engano, ela ganha ataque, né, quando acende. Ah, tá explicado. Nem tanto, né, mano? Refino 1 aqui da Arpa Celeste. E nos Artefa, parece que tem que ver, né? É, pô. 27 de dano, mais 25, 17, mais recarga taxa, atacão, 58, 26 e de dano crítico com mais 5 de taxa e cheio de vida. C6, né? Agora evoluiu. Na época, ela acha que tava C4 a dele, mano. E aqui, 8, 13, 11. Esse aqui tá no 10, né? E aí botou no 13. Esse aqui tá no 7. Não, 8. Tá no 8 que vai pro 11. E aqui tá 8, 8. Top, hein? Tá top. Quem vai lançar uma ficha dessa aí, mano? Belos bonecos. Bela guerra que fizeram. Obrigado por nos proporcionar. Muito entretenimento. Obrigado por nos proporcionar.